Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, é a 29ª, nós vamos fazer aqui uma aula a pedido aqui do Cosme Teixeira, ele quer saber um pouco mais sobre bibliotecas para o Nexion, para a IHM Nexion. Vamos lá, a primeira coisa que vocês tem que fazer é baixar o editor aqui da IHM Nexion, então tem aqui o executável e tem o arquivo zipado, ok? Eu vou clicar aqui para baixar, mas eu já baixei este programa e já está instalado em nossa máquina, ok? Bom, então vocês tem que baixar o pacote aqui de instalação, o executável ou o arquivo zipado e instalar aqui a nossa IHM, o editor da IHM Nexion, em inglês, HMI. Bom, vamos lá, nós temos nessa IHM um set de instruções, aqui nós temos o link das nossas instruções, aqui é o set de instruções, vejam que tem muita instrução, go to, nós temos aqui, vamos descer aqui, text, numeric, temos instruções, code, comment, nós temos page, click, reference star, get, nós vamos usar o get, send me e assim por diante. Quero deixar bem claro para vocês que eu não conhecia essa IHM e então eu também sou iniciante no desenvolvimento dessa IHM, mas vamos juntos aí utilizá-la. Bom, nós já feito o download, deixa eu tirar essa aba aqui, aqui também não precisamos mais. Nós vamos utilizar no MicroPython, a classe, a classe, o ART, tá? Nossa IHM não tem um conversor, o ART USB, então nós vamos programar na nossa interface, né, da NETSUM, deixa eu até abri-la já aqui. Então vejam, estou abrindo, né, já instalei, não vou perder tempo mostrando como é a instalação, que é simples, não é nada difícil. Aqui então nós temos a nossa interface aqui do editor, né, editor, National Editor. Como nós não temos comunicação USB, nós iremos usar um micro cartão SD, tá ok? Então nós iremos gravar o arquivo, o nosso micro cartão tem que estar formatado, né, formatação FAT32. E aí depois, quando terminamos, nós transferimos aqui no formato TFT. Nós vamos salvar no formato TFT. Mas primeiro vamos dar uma olhada aqui na nossa interface. Eu criei um roteiro no Word para o pessoal acompanhar, mas ainda eu estou em finalização desse roteiro, tá? Então aqui tá o National Editor, é um software de desenvolvimento, usado por construção visual de interfaces gráficas dos usuários. É uma interface Homem Máquina, tem vários tipos de monitores, trabalhando no formato TFT. O painel é sensível a toque, é um touch screen, tá ok? E tá muito usado em automação de processos, IoT, automação residencial também. Os módulos, eles variam de tamanho. Nós podemos implementar botões. A taxa de transferência da nossa comunicação serial, importante, 9.600 baldes, né? Nós temos aí telas, elas variam, onde eu coloquei aqui? Bom, varia de 2,4 polegadas até 7 polegadas. Estaremos usando a tela de 2,4 polegadas, que consome uma corrente baixa e podemos alimentar com a porta USB do computador, do notebook. Lembrando que, para telas maiores, você precisa ter uma fonte à parte, consome aí 500 mAh para cima, tá? Então, aí vai ser difícil ficar usando a porta USB do laptop. O módulo, ele vem com um terminal para fazer uma adaptação para alimentação USB, tá ok? Tá aqui o nosso Nexum, tá? Nosso modelo. E aqui tem um adaptador para alimentação, ok? O nosso ESP32 aqui. Bom, continuando. Então, nós temos a nossa tela aqui, principal, área de desenvolvimento do Nexum. E o que nós temos nessa área? Nós temos um menu principal nessa parte aqui de cima. Nós temos a área de componentes aqui no canto esquerdo. Nós temos a biblioteca de imagem e a biblioteca de fontes. Então, aqui no canto esquerdo, inferior esquerdo, tá? Temos aqui as nossas edições de imagem e a fonte de texto. Nós temos aqui a nossa área de exposição. Área de edição de página, né? Aqui, onde nós vamos ter aqui a indicação das páginas. Eu posso ter várias telas. As telas são páginas. Temos também a área de edição de atributos. Aqui vão estar os atributos. Aqui nós vamos poder colocar um rótulo, um nome, né? Uma tag aí no nosso botão. Demais objetos. Os objetos estão aqui, né? Nessa área 2, né? Que é a nossa área de componentes, componentes, objetos, elementos. E aqui nós temos uma tela para ver a saída, né? A janela de saída do compilador. E nós temos a área de eventos. Aqui vamos poder ver se houve um erro. E podemos ver também o estado digital, né? De algum comando, de alguma leitura que estamos fazendo de um botão. Ok? Bom, continuando. Bom, tem esse circuito aqui. O nosso Nectum. Uma fonte de alimentação que eu mostrei via USB do nosso notebook. E aqui está o nosso ESP32. Preste atenção na ligação. Tem muita gente que comete o seguinte erro na hora de ligar. Na hora de ligar o ESP32 com a nossa IHM Inaction, você precisa ligar o RX do ESP32 com o TX da IHM Inaction. E o TX do ESP32 no RX da nossa IHM Inaction. Cuidado. Muitos alunos sempre esquecem de fazer essa troca, né? Porque se eu estou enviando um sinal aqui, né? Pela IHM. Apertei um botão. Aconteceu uma mudança de estado. E eu estou informando, né? A informação que está chegando no ESP. Ele sai, né? Então é o TX, a taxa de saída. E aqui é o recebimento desse sinal de saída, né? Essa taxa de saída. RX. Receiver. Transceiver. Receiver. Né? Transmite. Recebe. Transmissor. Receptor. E a mesma coisa aqui no nosso ESP32. Eu vou mandar uma informação aqui. Vou mandar escrever algo aqui. Vai sair pelo TX. E lógico que na IHM recebe pelo RX. Tá ok? Bom, vamos voltar lá. Então temos aqui, temos alguns projetos já elaborados aqui, testados. Então a primeira coisa que você tem que fazer é clicar em File, New, e aí você vai dar um nome ao seu projeto. Então vamos dar um nome aí e vamos guardá-lo, né? Vou colocar LED. Estamos aqui na aula 29, né? Então na pasta, né? Vou salvar na pasta. Então vai ficar o projeto chamado LED. Aqui, qual tipo de IHM você está usando? Qual módulo, né? Então não tem o meu de 2,4 aqui. O 2,4, o código está aqui na caixa, né? Tá? Então eu vou procurar por esse código aqui. Esse código, né? Já sei que está aqui nos elementos, nos módulos básicos. Então seleciono o básico. Depois está aqui, ó. Vem esse código. NX 3,2,2,4, T0,24. Aí aqui deve ser a versão, aqui, Underline 011. Na caixa só vem essa parte aqui. Aí eu seleciono, certo? Já está básico o meu módulo que eu estou usando. Dou um OK aqui. Escolha a direção do display. Você vai querer ele vertical, horizontal. Então vamos deixar o nosso, o nosso Nexion aqui na horizontal. Vamos deixar assim, né? Então vamos lá. Então eu escolhi aqui, horizontal. OK. Então já está configurado para horizontal. E vamos lá no nosso roteiro, né? Veja o seguinte. Deixa eu diminuir aqui de novo. Está aqui no nosso roteiro, né? Montagem do circuito. Já falei alguma coisa para vocês. Está aqui a foto do que eu fiz. Nós vamos ter o nosso monitor aqui, o nosso módulo na horizontal. Vamos escrever aqui na horizontal. Vamos lá. Nós temos então aqui o nosso editor. Já mostrei essas partes para vocês. 2,4 polegadas. Nós vamos trabalhar 240 a 320. Como colocamos na posição horizontal, nós vamos ter 320 a 240 pixels, né? E aí, ó, eu consegui essa imagem, tá? Desse site aqui, ó. Baixei o fundo. Primeira coisa que eu fiz foi uma imagem aí de fundo. Então, eu fui até o site e peguei uma imagem com aquelas dimensões, né? 320 por 240, né? Está na horizontal. Se você pegar 240 para 220, também não vai ter problema como um plano de fundo, uma tela de fundo, né? Ele vai preencher toda a tela. Então, eu peguei esta imagem, tá? Ok? Vamos lá. Continuando. Inserimos a figura, né? Lá, então, você tem aqui, nessa tela aqui, nessa área, né? A área nossa de imagens. Eu clico aqui, ó, no mais. Tem que estar aqui, ó, aqui embaixo, ó. Picture, fontes. Está vendo? Eu vou selecionando. Então, em Picture. Então, vamos pegar aqui aquela imagem lá e vamos adicioná-la. Deixa eu ver se eu lembro onde é que está no arquivo, né? Vamos ver. Imagem de fundo. Ainda bem que eu deixei escrito aqui, né? Então, ó, pá. Dá um OK. Importado. Sucesso. Estão vendo aqui? Já tem a imagem nesse local. Então, nós temos, então, aqui a nossa imagem de fundo. Vamos clicar aqui em Picture para colocar a imagem na área de edição. Então, vamos clicar em Picture. Veja que apareceu aqui B0. Eu já tenho um elemento aqui de imagem. E eu vou colocar o nosso elemento. Como? Ele tem uma identificação, ID 0. Então, vou aqui em Pick e coloco aqui 0. E dou um Enter. Vejam que já estamos com o nosso plano de fundo. Legal? Vejam aqui P0. Está aqui P0. P de Picture. É a primeira imagem. Então, se eu colocar outras imagens aqui, eu vou ter um P1, P2. Está na página 0. Aqui é a primeira página da nossa tela. E a identificação aqui desse elemento na área de edição é 1. Então, ID 1. Ok? Voltando lá para o nosso passo a passo. Aqui é explicado como pegar a imagem, Picture. Aí depois, o que nós vamos fazer? Vamos colocar Botão. Então, para o Botão, eu peguei uma outra imagem também. Deixa eu ver. Eu coloquei a imagem aqui. Aqui, ó. Peguei essa imagem, recortei e utilizei o Liga e Desliga para causar aqui o efeito, né? De você estar tocando no interruptor, ligando e desligando uma saída aí, né? A nossa saída digital. Para adicionar um botão, nós vamos lá no Tube Box, né? A nossa caixa de ferramentas e vamos selecionar Botão, né? Certo? Então, vamos lá. Então, vamos selecionar aqui, Botão. Eu clico aqui em Botão e já temos uma área aqui para o primeiro botão, certo? Agora, iremos, então, pegar a imagem dos botões. Vamos acrescentar, então, os botões. Deixa eu ver aqui. On e Off são esses aqui. Então, eu vou pegar o botão Off. Reportei ele aqui. E vou importar o botão. Vamos pegar outro botão, outra imagem de botão. Vamos pegar o botão On. Temos aqui os botões, o Off, ID 1. Temos aqui o ID 2, que é o segundo botão, né? Nós temos três imagens, imagens 0, 1 e 2. Então, as identificações 0, 1 e 2. Aqui já, então, com o nosso elemento, nosso componente botão, precisamos agora escolher que estilo iremos colocar aqui. Então, veja aqui, nós temos aqui estilo 3D e também podemos colocar a característica desse botão. Se ele é cor sólida, aí podemos escolher cores. Ou se é uma imagem, vamos selecionar imagem, nosso caso é imagem. Está aqui a imagem. Qual é a primeira imagem? Pique. O primeiro pique aqui, posso ter duas imagens. Então, vou colocar aqui o elemento, nosso botão, vou colocar primeiro o On. Então, vamos colocar aqui pique 2 e vou dar o Enter. Vejam que o botão já está aqui. Agora, o segundo elemento, vou clicar aqui o botão Off. Então, vou colocar o número 1 e vou dar Enter. Ele já foi incorporado aqui. Nós não conseguimos vê-lo, mas ele está incorporado. Vamos arrastar para deixar ele mais aqui no meio, né? Veja aqui, tá? Então, já temos o botão Liga e Desliga. Deixa eu ver se a gente consegue visualizar aqui na simulação. Vou clicar aqui no Debug. Já teve um erro aqui de fonte, né? Ah, tá. Nós precisamos criar uma fonte de texto aqui. Ele está tentando colocar um texto que está no nome do botão. Nós temos aqui um texto, tá vendo? TXT. Nós podemos aqui pôr um nome ao botão. Se a gente quiser, vou colocar aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, BTLED. Vai, botão LED. Eu dou um Enter. Eu não consigo colocar o texto, porque eu não tenho nenhuma fonte de texto. Você vai ter que criar uma fonte de texto. Para isso, você vai mudar aqui, fontes. Vai pegar aqui, texto. Tá? Então, agora nós temos um texto, certo? Esse texto aqui, nós vamos aqui em ferramentas. Gerador de fontes. E vamos gerar uma fonte aqui. Como se fosse no Word. Vamos pegar... Vamos pegar aqui o Arial. Arial 16. Vamos colocar aqui em negrito, para enxergar melhor. Porque eu fiz o teste sem ser negrito. Não ficou muito visível a letra, né? E podemos... Então, vamos nomear aqui, né? Vamos colocar a fonte Arial 16. Vou colocar negrito. E aí, vamos gerar a fonte. Vou guardá-lo, né? Vou deixar aqui mesmo na pasta da aula 29. O nome, né? Arial, underline 16, underline negrito. Então, salvo a fonte. Tá? Fonte foi gerada. Beleza. Ok. Sim. Tá? E podemos fechar. Então, nós já estamos com uma fonte aqui. Tá ok? A fonte já está criada. De novo, gerar aqui. Vamos ver o que acontece. Vejam que agora não deu erro. E podemos simular aqui, ó. O nome do texto aqui, ó. Tá? E aqui, ó. Beta LED. Tá? Então, eu clico agora aqui, ó. On, off. On, off. Certo? Beleza. Já conseguimos testar. Tá bom? Bom, vamos fechar aqui. E vamos continuar com o nosso desenvolvimento. Deixa eu ver. Nós podemos colocar aqui, texto aqui, de status. Então, vamos aproveitar e vamos clicar aqui em texto. Vamos criar um novo texto. Nesse texto 1 aqui, vamos pôr o nome aqui, ó. Tá vendo? TXT. Vamos colocar aqui status LED. Não entra. Vejam que ficou aqui status LED. Vamos colocar um fundo nesse status LED aqui. Vamos selecionar cor. Vamos pegar um amarelo, né? Um amarelo. Vamos dar um OK. Então, a cor de fundo ficou amarelo. Esse texto 0 aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um nome aqui ou excluí-lo. Eu acabei deixando aí sem colocar um nome. Então, vou colocar só. Vou colocar LED em maiúsculo. LED test. Certo? E aí, vamos colocar uma cor aqui também, vai. Vamos colocar um vermelho. Vou colocar um vermelho, tá? Test LED test. Vamos colocar esse status aqui em cima. E vamos deixar o botão aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou pôr aqui. Vou pôr o teste LED aqui. Porque eu vou fazer uma outra coisa daqui a pouco. Tá? Então, aqui o botão. Certo? Para implementar esse botão, está vendo aqui, está escrito LED. Deixa eu ver na hora de debugar. Hora de fazer erro. Posição inválida. Posição inválida. Opa. Acho que encostei demais. Aí, vamos de novo. Empilar aqui. Agora sim. Certo? Veja que está o nome aqui, ó. BT LED. Aí, a hora eu aperto ele fica branco aqui, né? Então, ó. Vamos sumir com esse rótulo. Vamos lá no botão e vamos excluir esse rótulo aqui, ó. Vamos apagá-lo daqui. Dar um DEL. Dar um OK aqui. Pronto. Vamos deixar sem rótulo. Ó, agora vamos novamente aqui, ó. Testar. Certo? Ótimo. Vamos lá. Bom, já sumiu, né? Não temos mais o nome no texto. Vamos colocar aqui a hora que tocar. O que evento irá acontecer? Ele trabalha com linguagem C. Então, vamos colocar aqui um comando print. Opa. Print. O nome do nosso botão aqui é B0, né? Então, B0.val. Então, vamos imprimir o valor do botão zero. Vamos compilar. E vejam que temos aqui, então, o valor toda vez que é acionado. Só que vejam que eu não tenho o valor 1. Ele só imprime zero. Tá? Só quando eu clico nele, ele vai para off. Tá? Não tem um on. Então, para fazer com que isso aqui funcione direito, precisamos fazer aí uma jogada aí. E acontece que essa versão nova, ela tem aqui um botão dual. E aí nós podemos ter essa função que nós queremos. Deixa eu ver onde está o botão. Aqui, ó. Tá vendo? Dual State Button. Então, vamos selecionar ele para praticar, né? Tá aqui. Vamos, então, novamente fazer com que ele seja 3D alto. Não queremos ele sólido. Será imagem. Vamos pegar novamente as nossas imagens, né? Então, vamos aqui em Picture. Vamos pegar já a primeira aqui. Vamos colocar, então, a nossa imagem aqui. Como pic. Primeiro pic, eu vou pôr o botão 1 mesmo. O off. E vou colocar a segunda imagem como o botão 2. Certo? Ficou assim. O nosso botão que iremos usar para ligar e desligar será esse aqui. Então, vamos dar uma olhada. Aqui tem um texto. Vamos tirar um texto. Aqui, ó. Vamos apagar, remover esse texto. Daí eu não der. Então, ok. Vai ficar sem texto. Ótimo. Fica limpo. Vamos, então, agora colocar aqui o comando para ele escrever. Print. Agora, o rótulo dele, o nome, o atributo dele é bt0. Então, print bt0. O botão retentivo aí, né? Ponto val. Value. Certo? Então, entra aí. E vamos compilar. E simular, né? Então, agora nós temos o botão. Está em off. Certo? É o que nós queremos no início. Esse aqui, ó. Está aqui. E esse aqui também vai dar, ó lá. On. Ficou retido. Está vendo? Agora eu vou clicar aqui, off. Aí ele voltou. Aqui, ó. Aqui ele vai e volta. Ele não tem retenção. E só dá zero. Aqui sim, ó. Nós temos on e off. On. Olha lá. Um e zero. Está ok? Bom, vamos continuar aqui. Continuando. Vamos pegar o nosso botão aqui retentivo. Que nos interessa. Vamos colocar aqui, para não perder muito tempo. Já vou colocar o código aqui, tá? Deixa eu ver se eu aumento aqui a tela. Consigo aumentar a área. Isso. Para vocês verem o código, tá? Então, nós temos... Deixa eu sumir com esse aqui. Temos lá, então, o print. Bt zero. Que é o botão zero. Certo? Se botão, né? Se o valor do botão for igual a um, nós vamos colocar aqui o texto LED on em T zero. T zero não. Vamos colocar aqui, virou T1. É bom, até muda aqui, ó. T1. Então, em T1, no texto um, nós vamos escrever LED on. Se não, se bt zero, o valor que está em bt zero, o valor recebido, nós vamos dar um get aí para receber o valor. Se o valor for igual a zero, se ele for igual a zero, nós vamos colocar, então, o texto um, tá? Em LED off. Tá ok? Então, quando carregarmos esse projeto para IHM Inaction, nós vamos ter aqui escrito LED test. Aqui vai estar status LED. A hora que pressionarmos esse primeiro botão aqui, o botão da esquerda, ele vai mudar aqui para ON. A hora que estiver ligado e a hora que eu pressionar OFF, desligar, ele vai mudar aqui para OFF. Ok? Então, é isso aí. Tá aqui o código. Tá, pessoal? Isso aqui é em linguagem C, né? IHM Inaction trabalha com linguagem C. Bom, vamos lá. Vamos descer de novo isso aqui. Então, nós estamos na nossa área. Já está tudo pronto. Vamos, então, salvar, criar um arquivo TFT. Então, vou clicar aqui em TFT Output. Vou indicar um local para salvá-lo. Então, vamos aqui em Computador, Documentos, vou lá para MicroPython, 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 Aulas, Aula 29. E aí, vou dar um OK e vou salvar esse arquivo aqui. Uma vez salvo o arquivo, né? Está aqui LED.tft. Esse arquivo que nós vamos pegar e carregar no cartão, no micro cartão. Então, nesse cartão aqui. Vamos colocar aqui no computador. Já foi aqui identificado, né? Tem já um exemplo. Vou apagar esse exemplo. Vou dar um screen aqui. E vamos lá na aula 29. Esqueci de copiar, né? Vamos copiar o arquivo LED. Está aqui. Vou dar um ponto C e vou voltar lá nesse computador. Vamos lá no cartão. Ele já está formatado. Vou colar ele aqui. Já está aqui, tá bom? Então, vamos agora para esse computador. Vamos ejetar. Pronto. Já agitamos. Já agitamos. Agora, nós iremos aqui aproveitar e já abrir a nossa interface, nosso Tony ID. A ideia é do Tony. E aí, eu vou retirar o cartão. Vou pegar a nossa IHM Nexon. Tirar o micro cartão. Vou colocar aqui no leitor de cartão da IHM. Está colocado aqui. E vou alimentar a nossa IHM. Deixa eu pegar o cabo aqui do USB. Vou alimentar. Vou ligar aqui. E veja que ele está já carregando o programa. O formato é FT. Update feito com sucesso. Está vendo? Update realizado com sucesso. Agora, eu tenho que retirar o cartão. Eu vou dar uma desenergizada. Vou retirar o cartão. E aí, eu vou poder ter a tela de desenvolvimento. Vamos ligar novamente. Ele vai carregar a tela. Vejam. Já carregou a nossa tela. Opa, está de ponta cabeça. Vou virar aqui. Já está aqui a nossa tela de desenvolvimento. Perfeito? Agora, precisamos trabalhar no micro Python. Deixa eu tirar o cabo daqui para não atrapalhar. Agora, precisamos trabalhar no micro Python. O micro Python, deixa eu pegar, então, aqui um arquivo, né? Que eu já tenho. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um teste primeiro aqui. Teste o art. Vamos ligar o nosso SP32 à máquina. Então, já ligamos. O SP32 já está ligado. Vamos dar um stop aqui. Certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no código. Deixa eu diminuir isso aqui também. Deixa eu limpar aqui a área, o shell. Tá? Lembra das instruções? O set de instruções? Então, nós... Primeiro. Primeira instrução. Import machine. Front time import sleep. O art, né? Lembra lá que nós estávamos na página lá do micro Python? Das informações, né? Das instruções para comunicação serial. Tá aqui. O art machine.art. 2, TX, 17 e 16. Eu estou usando o pino 16 e 17. Os outros terminais estão sendo usados para comunicação interna daquele módulo que eu tenho. Tá? O módulo de 30 pinos. O ROM, né? O dev kit 1 de 30 pinos. Então, eu estou usando aqui o canal... O art, se não me engano, é o 2. O 0 e o 1 não funcionaram. O 0 está sendo ocupado e o 1 eu não sei o que aconteceu. Ou o Baud Rate igual a 9.600, lembra? Então, aqui tem um comando para trabalhar aqui com as informações em formato hexadecimal. Isso daqui existe uma recomendação que eu procurei na internet de fazer esse comando aqui. Definição, né? Dessa comunicação serial. A nossa escrita da comunicação serial. Fim da escrita. Um tempo de um segundo. E aí, vamos escrever. Resposta. O que ele vai responder? O que nós vamos ler aqui na nossa serial. Aí, nós enviamos get. Eu envio um pedido. Eu quero a informação aqui no meu endereço 65 do 123. Eu quero que retorne uma string. A página 2. E assim por diante. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar um run aqui. Vejam. Eu não estou tendo nenhuma resposta. Por que eu não estou tendo nenhuma resposta? Porque eu estou com a IHM desligada. Não existe comunicação. Agora, nós vamos ver a comunicação. Então, comunicação serial sendo executada. Vou ligar aqui a nossa IHM. Isso daí foi feito uma única vez. Eu tenho que dar de novo. Eu não coloquei aí um looping, né? Então, vou dar um run aqui novamente. E agora, nós vamos ter alguma resposta. Olha lá. Estamos tendo respostas aqui da nossa IHM. Certo? Então, estamos tendo comunicação. Ok, pessoal? Pessoal, por hoje, essa demonstração. Vamos deixar aqui o código bem visível. Depois eu coloco aí para vocês. Foi o teste. É o teste 2. O primeiro teste falhou, como sempre. É difícil a gente acertar na primeira. Mas, na segunda vez, até que deu certo. É legal. Bom, pessoal. No próximo vídeo, na segunda parte, nós vamos ver, então, a nossa IHM funcionando. Nós vamos colocar aqui passo a passo das instruções para poder fazer aquele liga e desliga o LED. Acende e apaga o LED. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula. Até mais.